Olá pessoal, acero 381 que tinha o virabriquim desbalanceado, eu tinha mostrado nesse vídeo aqui em cima, tá bem que ele tá pronto, foi toda desmontada, agora tá no processo de montagem ainda o virabriquim, já centreado, balanceado no lugar, tá com carburador, tá o carburador no lugar, cilindro, tá tudo ok, tá parcialmente montado agora vamos fazer ela funcionar, se tá tudo ok, aí vamos recolocar a embreagem, o tambor da embreagem e as embreagem, que acionam a bomba de óleo, e é isso aí, vamos... ae 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá.